Uma das primeiras coisas que eu aprendi a cozinhar na vida foi pipoca. Ela te ensina muito, sendo uma coisa muito simples. As primeiras, as minhas no caso, ficavam encharcadas no óleo, depois eu não conseguia aquela coisa de querer estourar todos os milhos, que é uma coisa meio impossível. Tipo, estourar todos os milhos é o mesmo que tu agradar todas as pessoas. É impossível, fisicamente é impossível. Se alguém consegue, passa a sua receita. A minha pipoca, ela é muito boa. A minha filha Alice ama. Tá de boa. E uma grande pequena amiga minha, a Irene, também. Gosto. Doce. Doce? E se eu te disser que eu só sei fazer salgada? Quê? Se eu te disser que eu só sei fazer salgada. Quê? Se eu te disser que eu só sei fazer salgada. Ai, faz salgada. Você não sabe fazer doce, não? Quem é esse aí no chão? Você. Beijo. Tchau, tchau. Então vamos cozinhar? Uhum. É o seguinte. Fogo sem nada. Deixa a panela esquentando. Só o milhinho. E os pontinhos pretos ali, ó. Tem uma que até parece que tem olhinhos, ó. É agora que eu vou botar o meu óleo. Aí eu vou botar bem pouquinho óleo, tampa ela. E no último eu vou colocar a manteiga. E o milagre da pipoca acontece. Agora é sal. E escolher um filme, um desenho, o que você quiser pra curtir essa pipoca. Gostou? Então curte, compartilha, comenta e te inscreve no canal. Beijo. Tchau, tchau.